O mundo está em que estar, eu só quero sentir o sol, eu só quero estar. O mundo está em que estar, eu só quero sentir o sol, eu só quero sentir o sol, eu só quero sentir o sol, eu só quero sentir o sol. Amém. 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 Obrigada. 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 Aplausos 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 Tchau. 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 Já dentro da mega estrutura do show da Marisa, gente, ó, o palco ali já, vou ficar na frente, praticamente no cuspe aí, ó, da Marisa, curti muito, gente. Tchau. 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 Tchau.